A ciência tem afirmado que de todos os problemas de saúde enfrentados pela humanidade nos dias atuais, apenas 10% estão relacionados à falta de assistência médica, 17% são de origem genética, 20% são provocados por problemas ambientais, mas 53% das enfermidades estão diretamente ligadas ao estilo de vida do homem moderno, caracterizado hoje por muito trabalho, muito estresse, pouca água e muitos refrigerantes, pouco sono, vida sedentária e péssima alimentação. A maioria das pessoas hoje em dia estão comendo o alimento errado, de maneira errada, na hora errada e o resultado desses péssimos hábitos alimentares tem sido a causa de inúmeras doenças, como diabetes, hipertensão, alergia, câncer, doenças cardíacas e uma série de outras enfermidades que assolam o bem-estar e a qualidade de vida de milhões de pessoas no mundo. Você conhece alguém que sofre com diabetes? Você conhece alguém que toma medicamentos para pressão alta? Conhece alguém que tenha algum tipo de alergia, insônia, depressão, obesidade? Pois é, a maioria dessas doenças estão intimamente associadas a uma alimentação pobre em nutrientes e fibras e rica em carboidratos, açúcar e gordura. Alimentos refinados, açucarados, frituras e na maioria das vezes cheios de conservantes, corantes e flabolizantes. Alimentos esses que têm tomado o lugar das frutas, verduras, legumes, cereais, grãos e castanhas. Assim sendo, mesmo a máquina humana perfeita, feita por Deus, aos poucos vai sofrendo as agressões até ficar doente. Você não acha que está na hora de mudarmos essa situação? Lembre-se, a sua saúde, a saúde dos seus filhos, de seus familiares depende dessas mudanças. Pense nisso e decida ainda hoje mudar sua maneira de se alimentar. Toda vez que você for comprar ou comer alguma coisa, leia os rótulos, veja os ingredientes daquele produto e pense assim, isto vai promover saúde ou intoxicar o meu corpo. E se não for saudável, não leve para casa. Você merece ter saúde. Você merece estar bem. Dê esta chance para a sua saúde e seja feliz. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância dos hábitos alimentares e mostrar como a alimentação interfere na nossa saúde e por que isso acontece. Você com certeza já deve ter visto nas televisões vários tipos de programas de televisão falando sobre receitas culinárias, ensinando as pessoas a prepararem pratos culinários. Neste momento, nós não vamos falar sobre pratos culinários. Nós queremos mostrar para você a importância da fisiologia da alimentação e mostrar como isso acontece lá dentro do nosso organismo quando você está ingerindo qualquer coisa. Antes de mais nada, é importante entendermos e compreendermos uma coisa. Toda vez que nós colocamos alguma coisa na boca, ele passa por um processo digestivo. Toda vez que nós colocamos, por exemplo, amido, pão, macarrão, arroz, batata, todo tipo de tubérculos feculentos, quando você coloca na boca, na boca existe saliva e na saliva existem umas enzimas chamadas pitialinas que desdobram as moléculas de amido e transformam em dextrose no exato momento em que você começa a mastigar esses alimentos. Por isso, é muito importante mastigar bem os alimentos. Alguns nutricionistas dizem que deveríamos mastigar pelo menos 32 vezes cada colherado de comida colocada à boca. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Então, toda vez que você colocar qualquer tipo de amido na boca, lembre-se, a digestão dos amidos é praticamente feita na boca quando você está mastigando e por isso é importante mastigar bem os amidos. Ok? Mas toda vez que você está comendo proteína, leite, ovos, carnes, castanhas, feijões, quando essa proteína cai no nosso estômago é que começa então o processo digestivo. Vamos usar aqui um exemplo? Vamos fazer de conta que esse saco plástico é um estômago e você então tem aqui o seu estômago e à medida que, como eu falei, você começa a comer proteína, vamos relembrar, leite, ovos, carnes, castanhas, feijões, à medida que você come a proteína, a proteína vai caindo no seu estômago e do estômago para o intestino delgado existe uma passagem que nós chamamos de piloro. É uma passagem que dá acesso para o intestino. Quando cai proteína no estômago, automaticamente o esfínter ou piloro se fecha e automaticamente o estômago começa a liberar o que nós chamamos de suco gástrico. O suco gástrico é um composto de ácido clorítico com alguns outros elementos que fazem o processo de digestão, ou seja, da quebra das moléculas de proteína. Isso demora mais ou menos umas 3 ou 4 horas para ocorrer. Ou seja, se você comer um bife, daqui a 3, 4 horas vai acontecer então o processo de digestão. Então o piloro que estava fechado para que justamente esses ácidos caíssem sobre essa comida, quebrassem as moléculas, agora possa então liberar para ser absorvido no intestino. Ok? Mas toda vez que você come, por exemplo, uma fruta, toda vez que você come um mamão, toda vez que você come uma maçã, toda vez que você come uma laranja, são frutos. Esses frutos, ou seja, esse tipo de alimento, não são digeridos na boca, não são digeridos no estômago, eles são digeridos no intestino delgado. Por isso você pode comer 3, 4, 5 maçãs, daqui a 30, 40 minutos você está com fome de novo. Se você comer 2, 3, 4, 5, 6 laranjas, daqui a meia hora você está com fome de novo. Não é verdade? Porque as frutas não são digeridas nem na boca e nem no estômago. As frutas são digeridas praticamente no intestino delgado. Mas por que as proteínas são digeridas no estômago e as frutas são digeridas no intestino delgado? É porque, por exemplo, se você cortar uma maçã ao meio, deixar aberta sobre a mesa, em alguns minutos ela vai oxidar, ou seja, ela vai escurecer. Porque em contato com o oxigênio, as moléculas de ferro da maçã vai oxidar, vai fermentar. Para que este processo não ocorra no seu estômago, o cérebro, ao invés de fazer com que o piloro, aquela válvula do estômago, se feche, vai fazer com que a válvula do estômago se abra para que a fruta desça rapidamente para o intestino delgado, onde o ambiente é alcalino e não tem acidez, para que a fruta não receba a oxigenação que teria no estômago. Porque nós vimos a maçã em contato com o oxigênio, vai estragar a fruta. Para que isso não ocorra no seu estômago, o cérebro, automaticamente, ao invés de fechar o piloro, ele abre e a fruta desce direto para o intestino delgado, onde o ambiente é alcalino, não tem acidez e a absorção da fruta, então, vai ser rapidamente feita e você vai aproveitar todos os nutrientes de maneira mais adequada possível. Até aqui tudo bem? Então, vejamos agora uma outra coisa interessante. Vamos fazer de conta que você agora vai almoçar. E neste momento, na hora do almoço, é uma dicas importantes com relação à questão de alimentação. Primeiro, precisamos ter horários regulares para comer. Nós temos que ter hora para comer. Não podemos um dia almoçar às 11, outro dia almoçar às 1 da tarde, outro dia almoçar às 16 horas da tarde, porque foi o horário que deu tempo. Nós temos que nos disciplinarmos para que possamos ter um horário fixo para comer. Nosso organismo se acostuma com isso. Quando nós passamos o tempo, parece que não faz bem para nós. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, precisamos determinar o que vamos comer. Não é comer aquilo que apareceu naquela hora. Ah, não tem nada para comer, vou comer esse sanduíche aqui. Isso também não faz bem para a nossa saúde. Terceira coisa, precisamos aprender a mastigar bem os alimentos. Como vimos agora há pouco, quando começamos a mastigar, a pitialina desdobra as moléculas de amido e começa então o processo de exigir na boca. Mas, principalmente, quando vamos comer, quando nós preparamos para comer, nós temos que estar em paz. Nós precisamos estar tranquilos. Nós não podemos estar cansados. Nós não podemos estar angustiados, apressados, estressados. Nós temos que sentar, respirar fundo e sentir a paz para poder o nosso organismo conceber os alimentos e fazer uma boa digestão. Se você estiver cansado, não coma o melhor para você. Tome suco, tome água, tome alguma coisa líquida, mas não coma. Porque quando você comer, vai empachar o seu organismo. Não vai fazer digestão disso. Mas vamos fazer de conta que, neste momento, você então parou e vai fazer a sua refeição do dia. Você, neste momento, vai almoçar. E nós estamos aqui com o prato de comida preparado. E aqui começam, então, as lições que nós temos que aprender com relação a comer. Primeiro, detalhe importante, comemos primeiro as saladas. As saladas de preferência cruas. Cebola, tomate, pimentão, abobrinha ralada, chuchu ralado. Bastante coisa crua. Alface, todo tipo de verduras também pode ser utilizado nesta primeira fase. Primeiro as saladas. Quanto mais saladas você come, menos comida pesada você vai comer. Principalmente se você quer perder peso. Ou se você quer manter a sua saúde. Então, nós estamos aqui comendo. E, como eu falei, primeiro as saladas e mastigando sempre muito bem. E, à medida que você vai mastigando, que você vai comendo a primeira salada, o nosso organismo tem um tempo que nós chamamos de tempo de saciedade. Ou seja, é um tempo que o organismo tem para se alimentar. Quando passa da hora, você já reparou? E quando passa da hora da comida, parece que você perde a fome. É como se o organismo desligasse o termômetro dizendo que você está com fome. Então, é mais ou menos isso. Se eu gasto o tempo do meu tempo de saciedade comendo primeiro as saladas, eu vou ter menos fome para comer o resto dos alimentos. Depois, então, que eu comi as saladas, eu começo a comer os outros alimentos. Sempre mastigando bem, em média, de 20 a 30 mastigadas por colher de comida. Eu sei que é difícil. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não consigo. Eu não consigo comer desse jeito. Eu tenho que tomar líquido por cima, senão eu não consigo. Sabe por que você tem que tomar líquido por cima? Porque não consegue mastigar. Se você mastigasse bem os alimentos, você não teria necessidade de comer ou de tomar líquidos. Então, você que está comendo a sua comida, você comeu, então, o seu pratão. E agora, quase no final, você está sentindo o seu estômago cheio. A fome está acabando e você, então, está tranquilo, porque você conseguiu hoje comer. Quando a comida cai no pilouro, o que acontece com o pilouro mesmo? O pilouro se fecha. E essa comida fica presa aqui dentro. E como nós vimos anteriormente, esse estômago cheio começa agora a liberar o suco gástrico. Composto de pepsina, ácido clorídrico e os movimentos peristálticos do estômago começam agora a misturar esta comida com este ácido. Para fazer o quê? A quebra das moléculas da proteína. Para que possa, então, depois, 3, 4, 5 horas, o pilouro abrir-se, essa comida ou esse quimo descer para o tubo digestivo e o intestino agora começar a absorver isso e jogar na sua corrente semelhante. Mas, muitas e muitas pessoas que não tiveram esta aula, que não conhecem isso que nós estamos mostrando para você neste momento, que, na avisada a mente, colocam por cima da comida frutas. E algumas pessoas colocam qualquer tipo de fruta. Nós temos vários tipos de frutas. Nós temos frutas doces, nós temos frutas ácidas, nós temos frutas semiácidas, nós temos frutas oleaginosos e nós temos frutas monofágicos. Frutos monofágicos são frutos que só combinam com ele mesmo, que combinam nem com água. No caso, por exemplo, melancia. A melancia só combina com ela mesmo. O melão só combina com ele mesmo. Ou seja, eu não posso misturar melancia com nada. Eu não posso misturar melão com nada. Mas, muitas pessoas não sabendo disso, começam então agora a colocar melancia por cima da alimentação. Olha só o que acontece. Nós falamos há pouco que as frutas são digeridas aonde? No intestino delgado. Mas o píloro está fechado. E agora a fruta está presa aqui dentro. Tem algumas pessoas que têm mania ainda de comer banana na hora da refeição. Banana é um fruto muito bom para a saúde, importante para o coração. Mas quando você coloca banana em cima de comida, banana tem muito carboidrato, banana tem muito açúcar. E esse açúcar colocado no estômago de uma pessoa, misturando com a comida, a carne, a verdura e qualquer outra coisa que você coloque por dentro, vai fazer com que haja aqui dentro um processo de fermentação. Mas o que será que aconteceria se, além de colocar frutas, as pessoas também colocassem líquido? Eu vou usar aqui a água, porque a água é um líquido, é o símbolo de líquido mais importante da vida. Nós precisamos tomar todos os dias, em média, oito copos de água. Mas a maioria das pessoas tomam refrigerantes. A grande maioria das pessoas tomam Coca-Cola, que é muito mais agressiva à saúde. Mas esta pessoa aqui está tomando água. Um copo. Tem pessoas que tomam dois. Tem pessoas que tomam três. Tem pessoas que tomam um litro de refrigerante na hora da refeição. E agora então nós temos aqui. O estômago. Cheio de comida. Com fruta. Cheio de líquido. Com piloro fechado. Neste momento, os movimentos peristálticos do estômago, estava se movimentando para misturar os alimentos com os ácidos, ele para. Porque geralmente as pessoas tomam líquido gelado. E esse líquido gelado produz a vasoconstrição das paredes da artéria e do estômago. E essas artérias da parede do estômago mantinham a energia, o sangue, para fazer o movimento com a musculatura estomacal. Ela sai porque a vasoconstrição empurra o sangue. E não tem mais energia e aquele movimento paralisa. E agora lá dentro, a comida estava quente, o líquido estava gelado, gelou e paralisou. E os ácidos que estavam caindo sobre a comida para fazer o desdobramento molecular das moléculas de proteína, agora também para de cair. E os ácidos que já estavam lá dentro, agora com aquela grande quantidade de água, se diluem e não faz mais efeito. Aproximadamente 30, 40, no máximo 50 minutos, nós vamos ter aqui dentro um processo de fermentação. E você sabe que todo o processo de fermentação produz álcool. Se você fermenta uva, dá vinho. Se você fermenta cevada, dá cerveja. Se você fermenta cana de açúcar, dá cachaça. E se você fermenta arroz, feijão, carne, salada, ovos, verduras, legumes, frutas e refrigerante. Também dá álcool. E este álcool produzido no seu tubo digestivo, agora é lançado na sua corrente sanguínea. E ele começa então a produzir um efeito nocivo, chamado fermentação. E essa fermentação produz sonolência. Essa fermentação faz com que a sua mente não funcione bem. E logo em seguida, começa a produzir mal-estar, azia, má digestão. Depois vem dores de estômago, úlceras, gastritis. E futuramente, lá no tubo digestivo, no intestino grosso. Esse processo de fermentação faz com que o intestino comece a criar umas mucosidades internas para proteger as paredes intestinais desta constante fermentação ou pela acidez produzida por essa fermentação, para não agredir as paredes intestinais. E aí as pessoas começam a perceber que vários outros sintomas começam a aparecer. Por exemplo, a primeira coisa que acontece é o intestino paralisado. Não funciona mais bem. E algumas pessoas dizem, nossa, antigamente o intestino funcionava tão bem. Hoje em dia não funciona mais. Dois, três, quatro dias sem o banheiro. Isso é muito perigoso para a saúde. Isso traz sérias consequências para o nosso organismo. Então, quando o seu organismo não funciona, quando o seu intestino não funciona, uma grande quantidade de toxinas começam a ir para o sangue. E essas paredes intestinais, que estão sendo agredidas por essa acidez produzidas pela fermentação constante do tubo digestivo, porque além de comer mal, de comer errado, o alimento errado, na hora errada, as pessoas ainda tomam refrigerantes que são muito ácidos. Não bebem a quantidade de água necessária todos os dias. E com o passar do tempo, essa acidez vai aumentando. E para não deixar agredir a parede interna, o nosso organismo produz uma mucosidade que é colocada sobre as paredes intestinais para prevenir isso. E nestas mucosidades intestinais, vão aderindo as placas que vão grudando no seu tubo digestivo. E aquelas placas chamadas fecalomas, que são resíduos fecais, e vão se aglomerando, vão preenchendo o intestino da pessoa. A barriga começa a criar um volume e o intestino não funciona mais. E aí começa a aparecer uma série de consequências. Dor de cabeça constante, irritabilidade, cansaço crônico, falta de memória, uma série de probleminhas que vão aparecendo e a pessoa corre para o médico. E toma um medicamento, toma outro, mas parece que nada resolve, parece que alguma coisa está errada. E está mesmo? O seu intestino não está funcionando. O nosso intestino deveria funcionar duas vezes por dia. Uma vez uma senhora disse, nossa, mas duas vezes? Eu falei, sim, duas vezes. E ela perguntou assim, e quem vai uma vez só? Eu disse, quem vai uma vez só depende. Ela falou, depende do quê? Eu falei, depende de quatro coisas. Cor, peso, fragrância e volume do produto final. Ela achou graça, não entendeu? E eu expliquei. As fezes não podem ser escuras, tem que ser claras. As fezes não podem afundar no vaso, tem que boiar. As fezes não podem ser fétidas e as fezes não podem ser fininhas. Se elas são escuras, é porque passou da hora. Quando você vai para a cozinha fazer um bolo, você está fazendo um bolo de cenoura. Colocou a forma no forno, está ligado. Se passar do horário, o que acontece? O bolo não fica queimado? A mesma coisa com o tubo digestivo. Se o intestino não funcionar direito, atrasa o processo intestinal e as fezes ficam escuras. Isso significa que passou da hora, que queimou, estragou no seu tubo digestivo. Se elas estão afundando, é porque você não está aproveitando bem o que está comendo. Provavelmente está comendo pouca fibra. Se elas têm um cheiro forte, fétido, é porque está passando muito tempo da hora. Essa fermentação está sendo constante. E se elas estão fininhas, é porque as paredes intestinais estão todas tomadas de fecalomas. E isso pode trazer sérias consequências para você. Então, é muito importante averiguarmos e observarmos como está sendo feita a nossa alimentação. Porque isso vai causar um efeito muito grande lá na frente. Porque se o seu intestino não funcionar bem hoje, amanhã você vai colher uma série de enfermidades. Começa, como eu falei, numa dor de cabeça, num cansaço, numa falta de memória. Daqui a pouco você está com uma doença de Krawl lá na frente. Daqui a pouco você está com uma inflamação intestinal. Daqui a pouco você está com hemorróida. Daqui a pouco você está com um monte de outros problemas. E muitas pessoas sofrem porque, muitas vezes, não sabem fazer a combinação do alimento. Muitas pessoas perguntam, depois das minhas palestras, mas o que eu vou comer? Antes de dizer para você o que você vai comer, eu queria mostrar para você o que você tem comido. É muito comum as pessoas saírem de manhã cedo de casa, às pressas, porque geralmente está atrasado, principalmente as pessoas que moram nos grandes centros. Elas saem correndo, tomam geralmente um cafezinho. O café não tem nutriente nenhum, só tem cafeína e açúcar. Ah, mas eu não tomo só café, disse outro dia uma pessoa na minha palestra. E eu perguntei, o que o senhor come? Ah, de manhã eu como bem. Hoje, por exemplo, tomei um copo de café com leite e quatro pão com manteiga. Olha só que interessante. Pare e observe o que as pessoas têm comido. Café não tem nutriente. Leite, alimento de bezerro. Porque no leite da vaca tem hormônio específico para acelerar o processo de crescimento da célula de um bezerro. Margarina, aditivos químicos e uma série de gorduras saturadas que não levam a nada, não tem nutriente. Pão. Os pães que são feitos hoje em dia, se não for um pão integral, muitas vezes esses pães brancos é feitos de bromada e potássio e amido, que não tem nutriente. E tem um detalhe importante, se você não passar nesse pão a margarina ou qualquer outro tipo de graxa, as crianças não comem, porque elas estão viciadas nisso. Então você percebe que numa refeição como essa não tem nutriente nenhum. E o que eu posso fazer então nesse caso? O que eu devo comer de manhã? Não, mas não termina aqui. Deixa eu terminar para você ver aqui o que as pessoas têm comido. Elas comem nada cedo. E quando chega na hora do almoço, elas estão com fome, óbvio. Não comeu nada cedo ou comeu pouca coisa. E quando chega na hora do almoço, ela pega tudo o que tem na bandeja. E coloca naquele pratão enorme. E como nós vimos anteriormente, come e coloca líquido por cima para estragar o que comeu. E põe frutas por cima para fermentar o que comeu. E quando chega a noite em casa, está cansado, estressado, com fome. Chega em casa, desmaia na poltrona de casa. E a esposa ou marido ou filho observa e diz, nossa, coitado, está precisando comer alguma coisa. Trabalhou demais hoje. E vai para a cozinha e prepara aquela panelão de comida que sobrou de ontem. E pega aquele prato, coloca na mão da pessoa e diz, come meu bem, você precisa comer bem. 10 horas da noite, 11 horas da noite. E a pessoa então vai colocar para dentro de um organismo cansado, estressado, esgotado. Toda aquela carga de alimentos, ele vai precisar digerir. E aí então ele começa a comer, como ele não está acostumado a mastigar, ele bota líquido por cima. E aí o estômago começa a encher, começa a dar um sono. E ele então vai para a cama, deita. E começa a girar para lá e para cá e não consegue dormir. Sabe por quê? Porque quem faz digestão é o cérebro. Mas quem dorme também é o cérebro. E agora o coitado do cérebro não sabe se dorme ou se faz digestão. E ele então diz, pera, vamos parar por aqui. Quem manda aqui sou eu, eu sou o cérebro. Não vai dormir. E ele então coloca um pesadelo nessa pessoa. E essa pessoa sonha com um monte de coisa. Mas ela não consegue dormir e não consegue fazer digestão. No dia seguinte ela acorda cansada, mal-humorada, indisposta, irritada, nervosa, estressada. E ela de novo vai tomar o cafezinho. E de novo vai comer errado no almoço. E de novo vai comer errado à noite. E passam-se 10, 15, 20 anos. Depois de 20 anos vem a conta. Diabetes, hipertensão, colesterol alto, triglicéride alto, problemas cardíacos, alergias, bronquite, câncer. E é isso que tem acontecido todos os dias na vida de milhões de pessoas. Puro e simplesmente. Porque elas não foram ensinadas a fazer um regime apropriado. A moldar seus hábitos alimentares. Neste momento queremos falar um pouco sobre desintoxicação orgânica. Vivemos hoje num mundo tóxico, onde o ar está poluído, a água está contaminada, de todas as formas. Os alimentos estão cada vez mais cheios de aditivos químicos, corantes, conservantes e agrotóxicos de todos os tipos. Que a cada dia que passa vão sendo absorvidos e acumulados no nosso corpo. Enquanto somos jovens, nossos órgãos excretores trabalham incessantemente para eliminar o máximo possível desses elementos nocivos do nosso organismo e manter a integridade da nossa saúde. Mas à medida que envelhecemos, vamos perdendo a capacidade de eliminar essas toxinas e isso começa a se tornar um grande problema para a nossa saúde. Aos poucos, essas toxinas vão se acumulando no intestino, nos rins, no fígado, no sistema linfático e consequentemente começam a intoxicar todas as nossas células. Para ilustrar isso, imagine um aquário com um peixinho dentro. Agora imagine alguém jogando lixo neste aquário todos os dias. Todo tipo de lixo. Com o tempo, a água vai começar a ficar suja e depois vai apodrecer. Chegará o momento que o peixe não vai conseguir mais respirar nem se alimentar e vai morrer. Não é verdade? Agora pense que este peixe é uma célula e o aquário é o seu corpo e a água é o seu sangue e o lixo são as toxinas que absorvemos todos os dias. Exatamente isso que você entendeu. Essas toxinas todas dificultam a alimentação das células, elas adoecem e morrem. Por isso é muito importante cuidar cada vez mais da nossa alimentação e tomar algumas atitudes para ajudar o organismo a se livrar desses resíduos tóxicos que vão se acumulando com o tempo. Uma coisa que você pode fazer de imediato é começar a tomar pelo menos 2 litros de água mais alcalina possível todos os dias. Isso ajudará os seus rins a eliminar uma série de toxinas do sangue. Uma outra coisa importante é começar a comer muitas frutas e alimentos com fibras, como pão integral, arroz integral, aveia e outros alimentos que contenham fibras. Isso irá ajudar o bom funcionamento do seu intestino e, consequentemente, na eliminação de muitos resíduos tóxicos do seu intestino. Existem ainda alguns suplementos que auxiliam no processo de limpeza do organismo. Um desses suplementos é a clorela. A clorela é uma alga que faz um papel importantíssimo na eliminação de resíduos tóxicos do nosso intestino e pode ser tomada sem efeito colateral nenhum. E, por último, se você está se sentindo intoxicado ou quer se prevenir, poderá uma vez por semana fazer uma dieta de frutas. Escolha um dia da semana e, neste dia, procure ingerir só frutas, de preferência uma fruta diurética, como, por exemplo, melancia, abacaxi. E, para melhorar neste processo de limpeza, você pode também tomar chá de ervas amargas, que vai acelerar o funcionamento hepático e promover o seu bem-estar. A seguir, vou passar para você duas ótimas receitas para auxiliar o seu corpo a promover uma desintoxicação contínua do seu sangue e promover a sua saúde. Anote! Muito bem! Então, agora vamos aprender a preparar um suco detox. Um suco composto de vegetais, frutas, que vão ajudar o seu organismo a desenvolver um processo de desintoxicação naturalmente. Você pode usar todos os dias. Vamos começar utilizando o limão. Bom, antes de passar qualquer um dos itens que nós vamos utilizar no suco, nós vamos utilizar o limão, espremer aqui dentro do recipiente, que vai, então, receber o suco. Isso serve para evitar a oxidação dos alimentos que vão cair aqui. O limão é um antioxidante e ele, então, previne que, quando nós passarmos a maçã, a cenoura, a beterraba e a laranja, evite, então, o processo de oxidação. O que nós vamos usar para fazer esse suco? Nós vamos usar duas maçãs, de preferência maçãs mais doces possíveis. Nós vamos usar duas laranjas. Nós vamos usar uma beterraba média. E vamos utilizar duas cenouras, riquíssimas em beta-caroteno e vitamina A. Para evitar a oxidação de alguns elementos, nós primeiro passaremos a laranja. Logo em seguida, nós vamos utilizar um pedacinho deste elemento aqui, que alguns chamam de gengibre, outros chamam de mangarataya. Mas nós vamos utilizar depois para acelerar o metabolismo orgânico juntamente com o suco. Mas primeiro, vamos colocar, então, as laranjas. Colocamos as laranjas e processamos para extrair, então, o suco da laranja. Em seguida, colocaremos as maçãs. Cenouras. E, por último, a mangarataya. Aqui temos, então, o suco desintoxicante, que você pode utilizar todos os dias. Rico em vitaminas, sais e minerais, que vai ajudar o seu organismo, o tempo todo, todos os dias, a fazer esse processo de desintoxicação constante. Além de conter, além de ser rico em vitaminas, sais e minerais, ele vai ajudar esse processo de desintoxicação, que poderá ser feito todos os dias para você. É muito saudável, muito rico e, com certeza, vai te ajudar nesse processo de limpeza do organismo. Saúde para você! Muito bem, agora que nós aprendemos a fazer o suco desintoxicante, quero ensinar vocês a prepararem um shake intestinal. Como nós vimos anteriormente, o intestino é um dos lugares que mais concentra toxinas e precisa funcionar corretamente. Para que ele funcione corretamente, são necessários alguns elementos, como, por exemplo, bastante fibra. Então, nós vamos aprender agora, neste momento, a preparar um shake para que o intestino funcione corretamente todos os dias. É bem simples, bem prático e fácil de fazer. Nós vamos usar alguns elementos. Primeiro, nós vamos usar sementes de girassol. As sementes de girassol são ricas em vitaminas, proteínas, sais e minerais. E elas poderão ser utilizadas nesse processo de fabricação desse shake. Mas, nós não usaremos as sementes inteiras. Nós temos um mecanismo para utilizá-las. Nós, primeiro, levamos ao fogo, colocamos numa panela, deixamos elas darem uma torradinha. Depois de torrada, a gente bate no liquidificador. Ela vai ficar em forma de um pó fino. Esse pó fino, nós separamos e colocamos num recipiente. Em seguida, colocamos um pouco de germe de trigo. À medida que eu vou mostrando, eu vou dizendo para vocês aqui o quantitativo. Nós vamos colocar na tela também a quantidade que você vai usar. Nós vamos utilizar 200 gramas de semente de linhaça. Nós vamos usar 200 gramas de semente de girassol. Nós vamos utilizar 150 gramas de germe de trigo. Nós vamos utilizar meio quilo de aveia, o mais fino possível. Aqui nós estamos vendo as aveias em flocos finos. Mas nós também podemos bater no liquidificador, deixar o mais fino possível. Vamos utilizar também 500 gramas de leite de soja ou extrato de soja. De acordo com a quantidade que nós estabelecemos, nós vamos adicionar no recipiente, aos poucos, um por um. Primeiro a semente de girassol, depois a semente de linhaça. A semente de linhaça, neste caso aqui, já estamos com ela toda moída. Mas você precisa fazer esse processo de moagem das sementes. Nós pegamos as sementes inteiras, colocamos no liquidificador, batemos para que ela possa estar preparada para utilizarmos. As sementes de linhaça são ricas em ácidos gamas linoleicos. E elas precisam ser utilizadas nesse processo de fazer o intestino funcionar. A mucilagem contida na semente de linhaça é que facilita esse processo de funcionamento intestinal. Então é muito importante utilizarmos. Quando nós estivermos com todos os ingredientes, nós misturamos tudo, colocamos numa forma e levamos ao forno. E deixamos por 7 a 8 minutos, sempre revolvendo, para que então nós consigamos ter um produto final, um produto final acabado, que poderemos utilizar de diversas formas. Por exemplo, aqui eu já tenho o produto final acabado, o shake preparado. Eu coloco duas colheres de shake num copo, eu coloco uma colher ou duas de leite de soja ou leite desnatado ou um suco qualquer da sua preferência e adiciono um líquido. E aqui então eu vou ter um leite, um leite de soja misturado com o shake, que vai ser então o meu shake intestinal, que pode ser tomado de manhã ou no meio do dia, de preferência de manhã. Ele além de ser rico em fibras, rico em sais minerais, rico em vitaminas, vai facilitar o processo de funcionamento do seu intestino, fazendo com que haja então uma evacuação e uma eliminação de toxinas constantemente. Além de ser muito saboroso, muito gostoso, se você quiser, você pode ainda adicionar frutas. Pode colocar banana, pode colocar mamão, pode colocar maçã, a fruta que você achar interessante, a fruta que você mais gostar. E assim você então terá um shake matinal delicioso, muito nutritivo, para você utilizar no dia a dia, para fazer com que o seu intestino funcione bem. Ok? Temos aqui então o exemplo do shake líquido para você tomar. Uma outra coisa que pode ser feita, muitas pessoas preferem, inclusive, amassar com frutas. Você pega uma fruta qualquer, como eu falei, do jeito que você gostar, você amassa essa fruta e à medida que você amassar a fruta, você pode então adicionar um pouco da mistura já pronta. Aí você misturando, você amassa bem, e você então tem aqui uma grande quantidade de fibras, vitaminas, sais minerais, que você poderá utilizar todos os dias no seu desjejum, por exemplo. E vai ajudar muito o seu intestino a funcionar bem, e você então vai conseguir eliminar uma série de toxinas e fazer com que o seu organismo tenha muito mais saúde, muito mais vitalidade. Com a passagem do tempo, você começa a gostar e é muito delicioso. Você pode experimentar do jeito que você quiser. Simples, fácil e muito bom para a sua saúde. Espero que você goste. Mas então, o que eu devo comer, já que tudo isso faz mal? O que eu preciso comer todos os dias? Vou dar aqui para vocês umas dicas simples, rápidas e objetivas. Pense assim, de manhã cedo eu preciso comer fruta doce e cereais. Fruta doce, mamão, manga, banana, são frutos ricos, tem bastante carboidrato, que vai dar energia para você. Cereais, você pode usar, por exemplo, aveia, um cereal riquíssimo. Você pode usar grão de trigo, você pode usar iogurte, pasta de amendoim, também é rico em proteína. São alguns exemplos que você pode utilizar no dia a dia no café da manhã. Castanhas do Pará, castanhas do Caju, são alimentos ricos em nutrientes que vai te dar toda a energia que você precisa logo de manhã. Exemplo, ah, mas eu gosto de comer pão. Se você gosta de comer pão, prefira os pães integrais. E ao invés de ficar passando margarina em pão, passe a pasta de amendoim. Existem vários tipos de pateias vegetais que você também pode aprender a fazer. Na hora do almoço, primeiro, como eu disse, coma as saladas. Bastante verduras, bastante legumes, de preferência a metade que seja crua. Aí você pega um tipo de cereal, que pode ser arroz, que pode ser outros tipos de cereais, como por exemplo, trigo em grão. Pode ser, de repente, um amido complexo, como por exemplo, batata doce, batata inglesa, mandioca, aipim, não sei como você conhece, mas é assim. E um tipo de proteína. Se você gosta de carne, vou te dar uma dica importante. Procure utilizar a carne em brancas. A carne vermelha é muito difícil de digestão e está hoje muito contaminada. Traz uma série de consequências para a saúde das pessoas. Ok? Líquidos. Procure tomar meia hora antes ou duas horas depois das refeições. Na hora da refeição, como vocês já viram anteriormente, não faz bem. E à noite, você tem a opção de usar frutas, só que não mais as bananas. Você pode usar frutas ácidas, como por exemplo, abacaxi, como por exemplo, maçãs. O mamão também pode ser utilizado, porque o mamão é de fácil digestão. Você pode usar com mel. Você pode usar mingau de aveia. Uma série de frutos que você pode usar à noite. Você diz, ah, eu não quero fruto à noite, quero comer uma coisa salgada. Faz uma sopa de legumes. Existe uma série de receitas que você pode obter na internet ou de várias outras formas que você consegue. Mas o importante é não comer muito tarde e não comer em grande quantidade. É isso que tem trazido uma série de consequências para as pessoas. Então, baseado em todos esses ensinamentos, todas essas informações, eu espero que você tenha tido aqui uma sementinha plantada na sua mente, no seu coração, da importância que é ou que são os hábitos alimentares. Importante para você, importante para a sua saúde, importante para a saúde da sua família e, principalmente, importante para a saúde dos seus filhos, as pessoas que virão depois. Porque se nós não ensinarmos hoje, as pessoas continuarão fazendo errado. E grande parte das doenças hoje em dia são de fundo genético. Mas a maioria delas são devidas aos nossos hábitos e, principalmente, os hábitos alimentares. que você tenha plantado isso no seu coração e que isso faça diferença na sua vida. Parabéns para você e até uma próxima, se Deus quiser.